Do telespectador, DDD3399111443 Então como o Felipe foi bem ousado aqui, mandando abraço pra irmã minha, Felipe Pelo amor de Deus, deixa que eu mesmo mando, rapaz Gildinha, beijo pra você, vamos lá Olha aí Ah, eu me lembro dessa foto Ah, e quem fala que eu não sou corredor? É Vanique nessa, você não foi não, né? Ah, você não foi nessa não, aqui ó Olha o número lá, aí ó Ah, você correu de óculos? Não Pus o óculos pra tirar a foto, senão meu olho fecha Ô Nico, olha aí a foto Eu, você, a Cláudia, minha esposa A Meire, esposa do Assi E esse rapaz enxerido É promotor, viu? Esse aqui é o enxerido O promotor que falou, hein? Ele está doido pra aparecer na televisão E quer sair no programa, Nico É o meu personal, o Assi Aí Nico, tem que tolerar Grande Randal Bianchini, o promotor Aqui na comarca de Valadares aqui, né? Ele é fera A esposa dele, a Meire, que é também telespectadora nossa Um beijo em toda a família aí Família Bianchini E o fera, que me abraçou ali O Assi falou assim Você tem que pegar preparo físico, rapaz E daqui a pouco já vem com o cartãozinho Oxi, oxi Da consultoria 0800, meu filho Um beijo pra vocês aí Um beijo pra turma da Igreja Batista Moriá Parabéns pela idealização aí, viu? Da corrida que ajuda o projeto Missão Vida Oi Nico, boa tarde Eu sou de Almenara E gostaria muito de desejar um feliz aniversário Para a pequena Maia Olha a Maia, que coisa linda Que fofura ela, ó Hoje colhe mais uma rosa no Jardim da Vida É, tá começando agora esse jardim imenso da vida aí, ó Faz três anos É a terceira rosinha que ela tá colhendo Eu já tenho 51 rosas São rosas e cravos, né Bebiano? Vem espinho junto, né? Ah, já vem espinho junto Infelizmente Parabéns, meu amor Próxima Ela aí Apareceu ela também lá Boa tarde, Nico Tudo bem? Aham Minha filha Débora Sara Você tá fazendo aniversário Gostaria que você mandasse os parabéns pra ela Ela é uma filha maravilhosa, viu? Ah Pra você estar mandando a imagem dela aqui Ela só pode ser a filha predileta Aposto que é a filha que você protege Aposto que tá Ainda mais se for filha única Agora, se tiver uma irmã Aí eu arrumei confusão pra senhora, hein? Alô, Alcione Do Bar de Luz Beijo pra você Um beijo pra Débora Sara Feliz aniversário pra ela Olha ela aí, ó Oi, Nico Boa tarde, aqui é a Cleusa Do São Jacinto Toflotone Queria que você mandasse um alôzão Para meus três filhos Kathleen Vitória Paula André E Maria Paula Beijo, Nico Nós curtimos muito seu programa Um beijo pra todos aí no São Jacinto Em tchau, tchau Boa tarde, ó Boa tarde, Nico Manda um abraço pra minha esposa Adão Santos De Souza De Coronel Fabriciano Ele não perde um programa seu É a Silma Sartori É, Adão Essa mulher é apaixonada Com você, viu, Adão? Vou te falar um negócio, tá? É, essa é a apaixonada Próxima! Ah, gostei É, aquele negócio Compridinho Verde, pipizinho Parte ao meio Chama Vagem É, Vagem É, que é É, Vagem É, Vagem Oi, ajuda lá, Gabigol Oi, Nico Vamos almoçar? Sou Eva de Teó Sempre fica ansiosa Pra começar o seu programa Você é o melhor apresentador Do mundo Thank you O melhor apresentador do mundo Pelo menos pra mim Não, pra você não A minha mãe também acha isso Meu irmão Gilson Mais velho Eu acho que é isso também Meu outro irmão Não tem cabelo O Éder Também acha isso E minhas irmãs Todo mundo acha Minha filha também Falou que eu sou o melhor do mundo Tem outro não Seu programa é nota mil Próxima Tem uma comida boa ali Uma carninha cozida Olha ela no meio da natureza No meio das plantas É E essas pessoas Mais experientes De cabecinha branca Elas Nutrem o hábito De conversar Com as plantas Minha mãe conversa Com planta Viu, Bebiano? Sabia que diz a minha mãe Que as plantas Respondem a ela Aí é que é duro Aí é que a minha mãe Conversa com planta E a planta Responde a minha mãe Minha mãe entende O que a planta fala É impressionante Aqui, ó Homenageando a minha mãe Também aqui, ó Boa tarde, Nico Sou a Antônia De Turmalina Estamos ligados No melhor jornal Da hora do almoço Essa é a minha mãe E ela adorou A sua dancinha Beijo pra ela Um beijo Para o Turmalina Querido Vem comigo aqui Vem comigo aqui Olha mais um intervalo Nossa Meu Deus Na volta É, Gabigol Você falou 2x1 Mas Que cruzeiro Ruim é esse, hein? Cruz credo Perdeu na Sul-Americana Eu volto já já com a Espanha